É o serviço de som do Gaúcha hoje, para você que está na praia, para você que está nos ouvindo, esperando uma previsão do tempo, de sol, de calor para o fim de semana, esse povo Craucum vai ter essa alegria ou a chuva está a caminho? Não, é só alegria durante todo o final de semana, começando já na tarde de hoje, com temperaturas chegando perto dos 30 graus nos principais balneários do Rio Grande do Sul e a gente vai ter seguimento nisso durante o final de semana e ainda tem a segunda-feira com temperaturas bastante altas, acima de 32 graus entre domingo e segunda-feira em grande parte dos nossos balneários aqui no estado. Ou seja, fim de semana para ninguém botar defeito? Final de semana para ninguém botar defeito e principalmente para ninguém esquecer de passar filtro solar por causa do sol forte. E aquele cuidado com afogamento, né? Ah, isso é pior ainda. Na questão do litoral, grande parte dele tem salva-vidas. Os problemas são nas águas internas, onde os balneários é água doce e dificilmente tem alguém que salva a vida. Tá certo, esta foi a previsão do tempo com o nosso amigo Craucum, aqui no Serviço de Som do Caúcha Hoje. Bom fim de semana, boa praia, tchau!